Música Porque eu só consigo sair do corpo quando estou com sono. Olá Moisés, antes de tudo eu gostaria de parabenizá-lo, até vou organizar aqui um pouquinho mais, de parabenizá-lo pelo ótimo trabalho exercido no SEC. Quem tem que agradecer sou eu, né querido? Eu é que tenho que agradecer. Gostaria de saber por que eu só consigo sair do corpo quando estou com sono. Já tentei fazer técnicas de relaxamento e nem sequer senti o corpo formigar. Só sinto o corpo formigando quando estou com sono, meio dormindo e meio acordado. E aí então saio do corpo. Mas é isso mesmo. Esse momento, esse trânsito da situação de acordado para o sono, esse é um momento em que acontecem as projeções astrais, né? Se você está mais relaxado nesse momento, não tem jeito, né? A gente achar que não, mas eu estou deitado, aí eu sinto que eu estou meio... Sim, nesse momento você está mais relaxado, senão você nem dorme, você não consegue dormir. E aí vai acontecer sim. Aconteceram algumas experiências de projeção astral com mais lucidez ou com menos lucidez, né? Com mais tempo, com menos tempo. Às vezes uma projeção astral, quando a gente não tem muito conhecimento, ela é uma faísca, né? Você tem a percepção, ela desaparece e aí para a gente é o máximo. Mas aquilo foi um momento de lucidez fora do corpo, né? Um trânsito de lucidez fora do corpo. Mas isso que você está falando é verdade, né? Talvez você precise trabalhar um pouquinho mais para conseguir fazer as projeções astrais estando pela tua vontade, não pelo acontecimento fisiológico como esse, né? De deitar, começar a dormir. Mas assim, eu vou deitar e vou sair do corpo. E se você conseguir fazer isso, é muito bom, porque é o começo, né? De um trabalho que você vai poder fazer com você e talvez para outras pessoas, né? Eu acho importantíssimo que a gente consiga fazer isso. Em questão de dedicação, de esforço, de vontade, você consegue. Então, é isso aí. Nós nos encontramos na próxima pergunta.